Vamos lá, o terceiro é golo, o terceiro é golo, vamos lá a equipona Aí está, canto para eles Penalti meu, penalti Anda Julinho, defende Julinho, anda lá meu Julinho, eu queria que o Julinho defendesse Tens de puxar a classificação para baixo, já pux O que é que foi isto? Oh Julinho, ficou a nanar o Julinho O Julinho ficou a nanar, olhem, olhem, olhem O Julinho ficou a nanar, meu Deus O Julinho ficou a nanar, o que é que foi aquilo? O Julinho ficou a nanar, oh Julinho, meu Deus Olha outra vez, ficou a nanar, opa, eu já desisto Eu desisto, eu desisto Oh pá, isto não há moral que aguente, meu Isto não há moral que aguente, meu Deus Olhem para isto, olha Ficou a nanar o Julinho, oh pá E depois manda vir, ah Primeiro fica ali parado E depois vai para o caralho, oh Julinho Meu Deus Eu não sei como é que é de reagir mais Toma rica, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Anda, caixa de pé, é triste Golo, vamos lá, vamos Pega na portinha, vamos lá, Luizinho Dez um, vamos As falsas esperanças, vem aí as falsas esperanças Oh pá, oh meu Deus, isto está uma miséria Oh, que cagada dos gajos também Estava lá o Luizinho Pá, entusiasmado Estou para tudo agora Estou entusiasmado, vamos lá Estou entusiasmado com golo Vamos lá Não pode haver mais golos Estou entusiasmado, vamos lá A Académica tem dois remates, dois golos Oh pá, e foi tudo E o Julinho fica a olhar para as dúvidas, meu Oh meu Deus, oh meu Deus Oh Julinho Esta do Julinho vai ficar também É do Julinho, oh Julinho Ai meu Deus Oh pá, isto está tudo Fente do taco, tudo o que é